A traquinose é uma doença muito comum que a gente fala Aqui na minha região o povo chama zoio da coruja Outros estados aí tem gente que chama zoio de sapo A gente dá um nome comum para essa doença, que é a traquinose E hoje eu vou estar aqui te ensinando Para você estar utilizando essa fugicida Porque minha planta não dá oídio e também não dá traquinose Fala turma, tranquilo com vocês? Espero que sim, nesse vídeo eu vou estar te mostrando A melhor fugicida no combate de oídio e também a traquinose Se for a traquinose, ela atinge o fruto e você vai ter perca Se for oídio, também traga essa redução de produção Porque um fungo vai impedir que essa planta vai produzir Porque o oídio vai atacar na parte de baixo da folha do pimentão E devido a essa doença, essa folha vai cair no chão E você vai ter essa redução grande de produção E a traquinose, ela é uma doença muito comum Que a gente fala Aqui na minha região o povo chama zoio da coruja Outros estados aí tem gente que chama zoio de sapo A gente dá um nome comum para essa doença, que é a traquinose E hoje eu vou estar aqui te ensinando Para você estar utilizando essa fugicida Porque minha planta não dá oídio e também não dá traquinose Que eu venho fazendo prevenção Prevenção é em primeiro lugar Porque para esse fungo não chegar até na planta E quando a gente não faz essa prevenção Ela chega, quando a gente vai utilizar essa fugicida Já teve grande perca Essa doença já está manifestando na planta total E você já vai estar tendo esse grande problema E quando a gente se trata de prevenção É melhor Olha aqui para vocês observarem A planta, ela está, o bacheiro aqui embaixo Vou estar aqui tirando as folhas de baixo aqui Olha aqui para vocês observarem, está vendo? Não tem oídio Uma boa sanidade de planta Eu vou estar aqui puxando um pouco do som para vocês E também vou falar para vocês Essa fugicida e as dosagens Olha aí, está vendo? Olha como está Olha o pegamento embaixo Fruto braúdo A gente já vai fazer a quinta colheita desse pimentão Aí você me pergunta Juvão, o que mais interessa é sobre Essa fugicida e também as dosagens Não é isso? O que você quer saber Eu vou falar agora para vocês Dessa fugicida que você pode estar aqui utilizando É o Tenais Utilizando de 8ml a 10ml para 20 litros d'água Se você for fazer preventivo Pode utilizar até 8ml Porque ele é uma fugicida sistêmica E ele pode trazer danos aí de abortamento de flor Aí se você quiser fazer prevenção Choveu, vou fazer uma prevenção ali Para não dar oídio Você pode estar utilizando 8ml Para 20 litros d'água E também você pode estar adicionando junto Intercalando junto com a cauda O Manzate Ou também o Ditane Eles são todos dois a base de Maconzeb Vai unir bastante eles dois juntos Para você fazer essa prevenção Tenho certeza que você vai ficar livre De oídio E também de atracnose Beleza? E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau.